Preparando... Música... Deixa eu dar minha energia nesse vídeo aqui. Não, 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 não. Não, 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 não Ali, ó, ali, ó O que que eu... Toma aqui Um grande, ó 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 Olha lá, joga de novo Esse chapéu, velho, tá comédia Ah não, eu quero ver se tá alguma coisa aí, tem que pegar um peixe Dê suas perspectivas da pescaria hoje, por favor Eu vou pegar um peixinho com arroba Que louva, velho Tem que ir lá buscar aquele negócio Aqui, ó, ali no meio, ali, ó Eles tão fugindo Tem que jogar um pouquinho pra ele Aqui tem os grandados, velho Deixa eu pegar o peixe Ah, velho, se eu soubendo, se a gente tivesse maior, eu não imaginava Pô, velho, eu sou muito fomeado Tem que ir lá buscar aquele negocinho, velho Já tem o cara olhando lá de cima, ele acha Tá, desculpa, dá Tá, desculpa, dá . 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 Nada, já agora não tá... Ah, eu tava feio. Nada, nada. Já tô bom dele também. Ah, mano, muito bom. Eu não tô morrendo de mim. Tá nem nada hoje, tá bom não? Eu não tô morrendo de mim. 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 Vocês são tão rãfor ladrão no andar... Tㅇ? Essa foi a me do desaa carto. Uma eu não tô morrendo de mim olha quê?! Uma eu tô morrendo de mim por quê?